E aí galera da Outil Nerd, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu estava num cliente e deparei com o seguinte erro Quando eu fui acessar um compartilhamento, já existia Com o seguinte final aqui, 89, também tem o 99 E as máquinas não acessavam o compartilhamento de rede de forma alguma E notei que a máquina, esse terminal, o Windows 10 tinha atualizado para a última versão E não ia de forma alguma, tentei diversas formas Desabilitei o file, habilitei, verifiquei o antivírus e nada Até que consegui encontrar uma solução pesquisando na internet E eu vou compartilhar aqui com vocês Caso vocês estejam com o mesmo problema Ao qual ostenta a sessão IP específica E você receber essa mensagem dizendo que o compartilhamento foi bloqueado Devido às políticas de segurança e organização Então eu vou explicar o que você tem que fazer Então eu estava tentando acessar a máquina 89 Aqui com o final 89 Eu fui nessa máquina e fiz a seguinte coisa Para poder resolver o problema Fui aqui no menu inicial, na lupa E digitei gpedit.msc Exatamente, gpedit.msc Teclei Enter Vou maximizar aqui para vocês visualizarem melhor Dentro do gpedit tem configuração do computador E configuração do usuário Você vai em configuração do computador Modelos administrativos, já dá dois cliques Depois você vai em rede E aqui no lado direito vai abrir essas configurações E você vai encontrar aqui a estação de trabalho do LAN Você vai dar dois cliques E aqui você vai encontrar essa terceira opção Habilitar logons de convidados não seguros Você vai dar dois cliques Aqui nessa tela você vai escolher habilitar Aplicar Ok Pronto Fechou Ok Aguarda alguns segundos Vai lá na máquina da onde você está tentando acessar E digita o IP da máquina na qual você fez essa alteração Se não deu certo Você faz o mesmo procedimento na sua máquina ou na máquina terminal Deixando as duas máquinas com essa configuração Ok Feito isso Eu até gravei um vídeo aqui para vocês A qual eu ditei o outro IP que era o final 99 E voltou a funcionar E eu pude compartilhar a impressora novamente Beleza É isso aí Obrigado por assistir esse vídeo Compartilha Se inscreva no canal E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho